Manual atualizado do SAC Extraordinário do FGTS, é isso que eu vou te dar agora, de forma rápida, prática e objetiva. Você sabe como é que é aqui, né? Aqui a gente vai direto. Muito obrigado pela sua companhia, não deixe de deixar o seu joinha, curtir, seguir, se inscrever, ativar sim. Essas coisas aí de YouTube que você tem que fazer, você sabe, né? Vamos lá, direto ao que te interessa. Olha só, vou ler a pergunta e já vou te responder para não perder o seu tempo, beleza? Vamos lá, e olha, fica até o final porque tem uma norma aí, dando uma ajeitada lá para resolver os problemas e as pendências que virão aí no decorrer dos SACs. Está ótimo, olha só. Quem poderá sacar, gente? Todo mundo, tem contativa ou inativa, trabalhador, quem não estiver trabalhando, tem contativa ou inativa no FGTS, pode sacar. Qual o valor, gente? Pelo amor de Deus, R$1.000,00, lembrando que SAC é aniversário, Quem faz aniversário aí no mês do SAC do Extraordinário de R$1.000,00, também vai poder sacar o SAC aniversário, sem problema, ok? Então, quem poderá sacar? Contativa ou inativa? Qual o valor máximo? R$1.000,00? Tem valor mínimo, Giovanni? Não, o valor máximo é R$1.000,00. Como pedir o SAC? Você tem três maneiras de pedir o SAC. Você pode pedir o SAC direto na boca do Caixa, chegou o seu dia no calendário de SAC, vai lá na boca do Caixa direto, você pode sacar. Se você tiver uma conta poupança da Caixa, você pode pedir para depositar diretamente, ou eles automaticamente vão depositar nessa sua conta poupança da Caixa, beleza? E 3.3, você vai poder sacar direto no Caixa Tem, se você não tiver conta poupança na Caixa Econômica, eles vão abrir uma conta automaticamente no Caixa Tem para você, tá? E se eu não tiver o Caixa Tem, Giovanni? Você vai baixar o Caixa Tem. Enquanto você acabar de fazer o seu cadastro no Caixa Tem, eles já vão te dar uma notificação, ó, tem R$1.000,00 aqui na conta poupança social. Vai sacar ou não vai? É isso que vai acontecer. Não coloque chifre em cabeça de cavalo, na verdade. Como acessar o Caixa Tem? Gente, é tranquilo. Google Play aí, Apple Store, né? Google Play, não é? Então, os dois aí, Android e Apple tem aí o Caixa Tem, é super tranquilo, não é difícil de mexer no Caixa Tem, beleza? Giovanni, sou obrigado a sacar? Não. Você não é obrigado a sacar. Se você quiser, pode deixar o dinheiro parado lá. E se eu não sacar nem pedir o cancelamento? Se você não fizer nada disso, em novembro de 2022, o dinheiro volta para de onde veio. Sem mais delongas. Simples assim. Giovanni, como sacar esse dinheiro? Eu te falei lá em cima, na boca do Caixa, poupança que você tiver na Caixa Econômica, ou na poupança social digital, pelo aplicativo Caixa Tem, tá bom? Então, lembrando, gente, que lá pelo Caixa Tem, você além de poder fazer Pix e tudo, você pode pagar contas e tudo mais, a intenção da Caixa é fazer com que você movimente essa grana por lá mesmo. Pague contas e tudo por lá, tá? Então, o Caixa Tem tem essa facilidade. Até fazer compras, você pode fazer por lá diretamente, beleza? Vamos lá. Tenho mais de uma conta no FGTS. De onde sairá o dinheiro? Sempre da menor conta primeiro, tá? Ah, Giovanni, mas na minha menor conta eu tenho 28. Então, vamos tirar esses 28, cancelar essa conta e pegar o restante das outras contas. Simples assim. Sempre vão começar da menor conta, até bater mil reais, ok? Como funciona o FGTS? Você sabe, né, gente? 8% do seu salário, o empregador recolhe e deposita lá na sua conta vinculada do FGTS. Como saber o saldo, gente? Você pode saber. Tanto diretamente na Caixa, aí é uma informação importante aqui. Sempre procure imprimir e baixar o seu extrato analítico do FGTS. Você guardar e ver se a empresa está depositando direitinho. E aí você pode baixar isso, gente, pelo Caixa Trabalhador. É muito simples também. Baixe o aplicativo aí, Caixa Trabalhador. E além de descobrir o saldo do seu FGTS, você também vai conseguir baixar o extrato analítico do seu FGTS. Giovanni, tem uma antecipação do saque aniversário do FGTS ou outras restrições? Quais são as outras restrições, gente? Pensão alimentícia, divórcio. Tem várias questões aí. Ó, me separei, fica um percentual do seu FGTS lá pra patroa. Não tem, é assim que funciona. Pensão alimentícia, separa um valor lá do seu FGTS para o seu filho, a sua filha. É desse jeito. Esse valor não vai poder sacar, fazer o saque, essa antecipação, o saque extraordinário do FGTS. Giovanni, eu tenho antecipação do FGTS. Então, esse valor que você usou, utilizou para contratar antecipação, vamos supor, ah, Giovanni, eu antecipei, eu utilizei 5 mil reais no meu FGTS para fazer uma antecipação de saque aniversário. Não vai conseguir sacar dali, não. Você tem que ter algum valor por fora. E outras restrições, gente, vocês entenderam quais são. Beleza? Tranquilo. Pedi as contas e não estou trabalhando. Tem dinheiro? Tem conta inativa? Tá lá no FGTS? Você pode sacar, meu amigo, minha amiga. Giovanni, a multa recisória. Eu quero saber o seguinte, Giovanni, olha, eu tenho 5 mil reais no meu fundo de garantia. Se eu sacar mil reais, quando a empresa me mandar embora, ela vai me pagar a multa recisória de 40% sobre o quê? Sobre 4 mil ou sobre 5 mil? 5 mil, gente. Artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8036. Fiz um videozinho explicando isso daí. É sobre todo o depósito na sua conta vinculada que a empresa fez. Chegar para a empresa, a empresa, quanto é que você depositou aqui? Ah, 15 mil? Ah, mas só tem 5 mil. Não tem problema. Depositou 15 mil lá, vai pagar a multa recisória sobre todos os depósitos realizados pela empresa. Tranquilo assim aí, ó. Terminando, olha. 5 minutinhos e acabou. Calendário do saque do FGTS. Vamos lá no calendário rapidinho. Gente, aí, o que você vai fazer? Printa essa tela aí, gente, vai. Printa aí a tela. Printa a tela, recorta e guarda. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui no primeiro comentário fixado para você pegar. Junto com isso também, eu vou deixar essa norma aí, que é importante vocês conhecerem. Olha quando saiu essa norma, gente. 19 de abril de 2022. Fala para mim quando você está vendo isso. Olha quando foi publicada essa portaria do Ministério do Trabalho e Previdência. 19 de abril de 2022. Aqui a informação é o quê? Atualizada, qualificada e fundamentada. Aqui, gente, só para vocês entenderem que o que eles fizeram, olha só. Eles alteraram uma portaria importante do Ministério do Trabalho. Mas olha aqui, olha. Sobre concessão de perfil de acesso ao módulo de administração do sistema simplificado de escrituração digital das obrigações previdenciárias, trabalhistas e e-social do Ministério do Trabalho e Previdência. Por que isso, gente? Vocês podem olhar depois, olha, da concessão de perfil, de perfis de acesso ao módulo de administração do e-social. E assim vai. Porque isso é importante você entender. É a regulamentação, gente, para quê? Para que chefes ali, supervisores e tudo mais, concedam a serventuários acesso a perfis que possam resolver problemas. As pendências que possam ter, tanto agora no saque-aniversário, por exemplo, o que está acontecendo. Vocês estão vendo aí, está tendo algumas divergências, algumas informações atualizadas que você não está entendendo. Estão atualizando, gente. E acabaram, no dia 19, um dia antes de começar o saque-aniversário, publicaram uma portaria. Facilitando, flexibilizando ou agilizando, isso é muito legal, agilizando a concessão de acesso. Aos servidores, aos chefes, para os seus servidores, para resolver problemas que vierem a acontecer. Então, o que é que eu vou fazer? Calendário do saque-aniversário e essa portaria aí, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Gostou da informação? Deixe aí um joinha e vamos compartilhar. Beijo grande, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho